Olá meus amores, já tinha muitas, muitas saudades de fazer um vídeo tutorial para vocês. Eu hoje trago-vos esta make bafónica que eu adoro, adoro, adoro. É uma make inspirada para as nossas noites de verão, para um look tchana, para nós arrasarmos com qualquer outfit. O que é que vocês acham? Fiquem comigo que eu explico-vos todinho. O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Legenda Adriana Zanotto 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 Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado muito deste vídeo e o meu próximo vai ser o tão esperado da Rihanna Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado muito deste vídeo tutorial que é uma grande tendência Tosh, 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 tosh